Nesta aula, nós aprenderemos a utilizar a simbologia criada em aulas anteriores para representar pontos luminosos em um projeto elétrico para aprender a transformar esses desenhos em blocos onde nós vamos poder alterar a simbologia dele, ou seja, os textos descritivos, a cada inserção diferente que nós fizermos. Para esta aula, vamos abrir aqui o desenho 4.5 onde vocês vão encontrar os desenhos que nós fizemos da simbologia para representar lâmpadas e nós vamos escolher, por exemplo, este aqui para transformar em bloco. Então, eu vou movê-lo aqui para o lado para a gente tê-lo isoladamente. Então, nós temos ele aqui. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar estes textos aqui em atributos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar ed nesse textinho aqui e vou copiar o conteúdo dele. Ctrl-C. Agora, eu vou chamar um comando chamado att, que é o comando para atributos. Está vendo? O que vai ser a tag? A tag é o que vai ser mostrado aqui. No caso, vai ser isso. Número de lâmpadas vezes a potência em watts. O prompt, ele vai perguntar para nós. Número de lâmpadas e potência em watts. Então, toda vez que eu tiver que digitar, ele vai mostrar para a gente o que eu tenho que preencher. Default, não preciso colocar nada. E como justification, eu vou colocar centro. Por quê? Se este texto for muito grande, ele não vai sair deslocado. Ele vai tentar sair o mais próximo disto aqui. Então, eu vou clicar OK. Ele vai dizer para nós que não pode ter espaços. Então, tudo bem. Eu venho aqui e tiro isto tudo. Tiro os espaços. x, e agora vai dar certo. OK. Aí, é só eu colocá-la aqui. Coloco ela aqui. Excluo esta. E vou movimentar aqui, que o meu mouse está meio sensível. E junta o snap. Vou até desligar o snap aqui. E o orto, para a gente poder deslocar melhor. E está aqui o meu primeiro atributo. Agora, nós vamos inserir os demais atributos. Então, eu chamo o comando att. att, venho aqui, a tag vai ser a minúsculo. O prompt vai ser o quê? O prompt vai ser comando, que tem a ver com interruptor. E aqui, o justification, que eu vou colocar center de novo. OK. E eu venho aqui e insiro o meu a. Está vendo? Excluo este pequenininho e movo aqui. Para deixar ele mais no cantinho. Vou fazer a mesma coisa para o número de lâmpadas. Então, att, n. O que vai ser aqui o prompt? Número de circuito, na verdade. Eu falei número de lâmpadas, mas falei errado. Número do circuito. Está vendo? Sem espaço. Então, tiro o espaço aqui. E ele vai ser central também. OK. E aí, eu venho aqui e coloco ele. Excluo os outros. Está vendo? E agora, eu deixo certinho o meu bloco. O que nós vamos fazer agora é transformar tudo isso aqui em um bloco. Para transformar em bloco, é muito tranquilo também, pessoal. Você vem aqui na linha de comando, digita bloc. Ele vai abrir para nós essa janela. Você tem que dar um nome para ele. Então, isso aqui vai ser o quê? Uma L embutida. Então, eu vou colocar LEMB. O que você tem que lembrar? Esse nome tem que ser simples para você lembrar na hora de inserir. Então, até se você tiver dificuldades em gravar isso aqui, você pode colocar LEMB só, ou então, lâmpada embutida. Você pode fazer do jeito que você preferir. LE. Vou colocar LE para ficar mais fácil. Está vendo? Depois, você tem que colocar um ponto, que vai ser o ponto base, que vai ser utilizado para inserir o seu bloco. Então, você vem aqui e pega o ponto central. É o melhor nesse caso aqui. Depois, você escolhe a unidade do bloco. Nós vamos colocar 100 unidades. Está vendo? E vamos agora selecionar o objeto. De que forma? Clico aqui e seleciono todos eles, inclusive os atributos. Está vendo? Ele vai falar para nós que selecionou cinco objetos, os dois círculos e os três atributos. Coloco o comportamento anotativo para ele manter esse tamanho aqui. E quando nós quisermos, nós inserirmos a escala certa. E vou colocar uma descrição. Bloco para lâmpadas embutidas. E clique em OK. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar os nomes de cada atributo ali. Mas eu vou deixar OK mesmo. Esse aqui é o editor de bloco. Se eu quiser fazer alguma modificação, vou transformar ele em dinâmico. Mas, por enquanto, eu vou fechar e vou deixar o bloco aqui do jeito que eu quero. Então, você pode estar se perguntando, cadê os textos aqui? Vamos ver? Vamos vir aqui, insert, de insert block. Ele pede um nome. Então, está o LE, que é o único que nós temos. Nós temos aqui algumas informações. Nós não precisamos mexer. E vou clicar em OK. Clico em um ponto de inserção. E ele já pede para nós. Olha aqui. Qual é o número do circuito? Você vem e coloca aqui. 2. Qual é o comando? 2 também. Vamos dizer. Enter. Qual é o número de lâmpadas? Vamos colocar 1. E a potência vai ser o quê? 100 watts. Enter. Está aqui. Está vendo? A gente podia ter colocado o watt aqui no final. Mas aí está pronto o nosso bloco. E nós podemos fazer isso sempre que nós quisermos inserir um bloco. Para isso, eu também aviso vocês que vocês deveriam fazer os demais blocos para treinarem também e ter o conjunto de blocos dos seus projetos elétricos. Nesta aula, nós aprendemos a criar um bloco no AutoCAD 2013. O intuito desse bloco é que nós possamos inseri-lo em nossos projetos e alterar as suas características diretamente na hora da inserção. Para isso, nós criamos atributos que carregarão as informações de textos e alteramos esses atributos durante a inserção do bloco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí